Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Salt Fishing Brasil, estamos novamente aqui no escritóriozinho da pesca e eu tenho coisa nova pra mostrar pra vocês que chegou pra mim aqui, vou mostrar de cara já aqui ó chegou um itemzinho de acampamento pra mim e mais uma carretilha que já é de conhecimento de vocês pra quem segue no Instagram, arroba saltfishingbrasil, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá aqui também já viram lá, já postei algumas fotos desse equipamento quando chegou pra mim pela GearBest é um outro meio aí de vocês adquirirem materiais, tá? vocês sabem que um dos intuitos do canal é esse, é sempre mostrar pra vocês a possibilidade de aquisição de materiais essas empresas enviam produtos pra mim e eu mostro aqui pra vocês de forma que vocês tenham mais uma opção pra compra de materiais aí pras pescarias, beleza? então tá, tenho a lanterna e essa carretilha da Bo Garcia que eu vou mostrar pra vocês, vamos lá? bom galera, primeiramente eu vou mostrar essa lanterna aqui, são conhecidas aí no mercado como lanternas táticas, né? são lanternas que são utilizadas pra acampamento ou, né, pra nosso caso e as pescarias, tá? é uma lanterna que parece bem resistente, de um material metálico e... no princípio eu gostei dela, beleza? Achei show de bola, botei pra carregar, falei, ah, vou ver quanto tempo demora pra carregar pra eu falar no vídeo aí eu deixei carregando, brinquei com ela, liguei, tudo certo aí tirei do carregador e fui usar nada de luz falei, mas que coisa, né? aí deixei carregando mais um pouco, tirei nada de luz de novo aí eu pensei, pô, será que isso aqui... porque quando eu comprei eu pensei, pô, quero USB se é USB, recebe carga, né? Não vou precisar me preocupar com pilhas, né? e aí eu abri ela pra ver e fui ver que, ó, você abre aqui, ó nada, ninguém em casa tá vendo? Que não tem bateria e não tem pilha aqui dentro aí veio a minha decepção, fui perceber que ela não vem com a bateria entrei lá no site da Gearbest, onde eu escolhi esse produto e fui vendo os detalhes lá e vi que não vem com bateria, não inclusa aí eu pensei comigo, 2018, né, galera? um fabricante faz um negócio desse aqui e não inclui a bateria dentro que absurdo aí agora, pra que eu vou usar? Pra nada, papéis de papel, né? porque como é que eu vou achar uma bateria dessa? sei lá que bateria que é ou uma pilha, né? Vou ter que... sei lá quantas pilhas vão, não sei isso... quando eu era criança eu ia comprar pilha em mercado hoje em dia não se compra mais eu achei um absurdo, fiquei decepcionado tô aqui com o powerbank, eu vou ligar ela no USB e vocês vão ver como que é o funcionamento ela é muito boa, tem uma luz bem forte de LED e tudo, né, cara? só que não veio com a bateria, cara, eu fiquei decepcionado então, beleza, é uma boa opção como exemplo, se vocês forem lá no site da Gearbest, podem olhar outras só que fiquem atentos aos detalhes porque eu não fui atento, eu olhei que era USB e pensei beleza, tá tranquilo, USB, carregador, pá, pum já tem outras lanternas assim, eu gosto bastante desse tipo de coisa e, ó, ó, faz assim o copinho e, ó, na topa, né, moço? me lasquei recomendo? Não recomendo não comprem essa aqui comprem outra, chegou certinho pra mim tudo bonitinho, Gearbest, tá show de bola, Gearbest mas essa aqui especificamente eu não recomendo porque não funciona não funciona, não é útil pra mim vou ter que carregar, vou andar com isso aqui junto pra ir carregando ela? não, né vou ter que ver se eu acho pilha pra ela e tal porque como é LED, provavelmente dure bastante tempo uma pilha até comum mas, enfim não, pra mim não serve assim falha nossa, hein falha nossa, hein, Gearbest beleza? então, segue pro próximo tá aqui, ó, carretilha Abu Garcia Black Mats 3 galera, essa carretilha aqui é uma carretilha que muita gente me pede no canal muita, muita, muita é toda hora é mais ou menos que nem a brisa, assim é todo dia alguém manda uma mensagem então, assim até teve um amigo meu que comentou pô, cara, tu com uma Black Max 3 pô, tu já tá acostumado com carretilha de um outro nível, tal e tal mas assim, galera primeiro todo material é bom desde que seja no seu padrão e esteja bem equilibrado então, assim ah, Felipe, eu só tenho dinheiro pra tal não tem problema, galera todo mundo consegue pescar com praticamente qualquer equipamento ah, porque o meu vizinho usa uma carretilha de 2 mil reais cara, tu vai com uma carretilha de 200 reais tu vai pegar o mesmo peixe que ele tá o Fusca e a Ferrari chegam no mesmo lugar aí vai ser umas diferenças ah, empunhadura peso maciez arremesso e tal mas todo mundo consegue então, assim por que que eu só porque eu tenho umas carretilhas que são um pouco mais caras e não são tanto porque vocês sabem que eu uso material barato pra pescar eu não sou um cara que gasta muito com material não uso material muito caro uso varas de preço mediano porém boas uso carretilhas de preço mediano porém boas então tá aqui é uma carretilha de preço barato de entrada na bugarcia mas é muito boa essa carretilha vocês podem muito bem comprar uma carretilha dessa aqui de uma faixa aí que tá na faixa dos seus 300 reais por aí tranquilamente tá é uma carretilha que atende muito bem a todos os pescadores e essa aqui é uma carretilha que ela vai funcionar pra tudo digamos assim uma coisa que vocês vão entendendo conforme vocês vão pescando é que vocês não vão ter um material pra tudo vocês vão ter vários materiais um material pra cada condição específica tá então por isso que existem várias carretilhas várias carretilhas de tamanho diferente velocidade diferente capacidade de linha diferente drag diferente isso vocês tem que entender que cada uma é feita pra um modo de pesca pra um tipo de pescaria por isso que existem várias de 8 10 14 16 18 18 não 17 20 libras 25 libras 30 libras comprimentos de 5 6 5 8 6 pés 6 3 6 6 7 pés ação rápida média ação moderada lenta então tem uma infinidade de itens infinidade de características e por que que tem isso porque cada componente é feito pra um tipo de pescaria tá e aí você chega por que que eu digo que essa aqui é uma carretilha que você vai usar pra tudo porque ela é uma carretilha que tem boa capacidade de linha bom drag tem um recolhimento é o recolhimento é a única coisa que é um pouco lento ainda que é 6.4 se não me engano pra um é o que tá um pouquinho fora do padrão pra uso pra tudo mas consegue também tranquilamente vai trabalhar gig bem vai trabalhar uma zara vai trabalhar bem sem problema nenhum então assim uma carretilha que é bem parruda tem um peso que não é muito grande é bom uma empunhadura boa então se você fala não Felipe eu só posso ter uma carretilha esse aqui é o tipo de carretilha que você pode ter tá uma carretilha que vai durar bastante uma carretilha que aguenta tranco uma carretilha que tem bom drag conforme eu já falei arremessa bem tudo certinho tá e é uma carretilha de entrada e barata tá bom vamos para as especificações dela aqui é uma carretilha com 5 rolamentos com recolhimento 6,4 pra 1 ela ela recolhe 66 cm de linha por volta de manivela tem um drag de 8 kg que é muita coisa pesa 200 gramas 202 gramas capacidade de linha bastante alta uma linha 0,32 ela consegue colocar 135 metros é bastante coisa tá então galera tá aí vou deixar o link desses produtos aqui embaixo eu dei uma conferida no preço e devido ao dólar estar bastante alto né eu não sei se compensa sinceramente no momento comprar na China é o preço mais ou menos que tá no mercado livre tá então quem sabe a hora que der uma baixada no dólar vale um pouquinho mais a pena de comprar esse produto na Gearbest por enquanto eu acho que não vale muito a pena vocês sabem galera eu venho aqui eu falo eu sou muito franco em dizer as coisas essas empresas mandam os produtos pra cá eu não tenho que falar bem ou falar qualquer coisa que eu não ache então o que eu acho que no momento não vale a pena comprar porque o dólar tá alto ponto quando o dólar baixar provavelmente o preço vai ficar melhor do que o preço aqui do Brasil tá pra uma importação direta então eu gosto desse tipo de de parceria porque eu posso mostrar pra vocês outras formas de comprar material que existem materiais baratos que existem materiais bons e baratos fica o meu o meu alerta que no momento eu acho que o preço tá um pouquinho fora por causa do dólar tá bom galera mas tá aí é uma boa carretilha em breve vou botar ela em ação aí carretilha Black Max da Abu Garcia beleza valeu um abraço e até mais e aí ó